Fim de semana com o feriadão chegando, feriadão, é, e muita gente decide aproveitar a folga na praia, pra quem pode né gente, mas nesse sábado quem for a praia e pra Jussara vai ter a oportunidade de ajudar na preservação do meio ambiente. Vamos saber que ação é essa com o repórter Marco Aurélio Melo, que está num paraíso, que visual bonito hein rapaz. Que mobilização é essa hein Aurélio, bom dia. Muito bom dia Oscar, bom dia a todos que nos assistem. Olha Oscar, essa mobilização voluntária que tenta aí minimizar esse grave problema, que é a quantidade cada vez maior de lixo produzido pelo homem e que acaba afetando diretamente o ecossistema, todo o ecossistema marinho. Essa ação voluntária acontece desde 1988 e visa exatamente isso, chamar a atenção, conscientizar. A gente como você disse está aqui num cartão postal de Maceió, na praia de Pajussara, na manhã desta quinta-feira, dia parcialmente nublado. Mas aqui a gente percebe que há lixo na praia, né? Um caminhão, um trator da prefeitura já passou recolhendo, mas é grande sim essa quantidade de lixo, como eu disse, que afeta diretamente o ecossistema. Para nos falar mais sobre essa iniciativa no sábado, está aqui ao meu lado o Bruno Stefanis, ele que é diretor executivo do Instituto Biota. Bom dia Bruno. Bruno, quais os, digamos assim, prejuízos desse lixo produzido pelo homem para o ecossistema marinho? Bom dia, bom dia a todos. Então, o prejuízo é imenso, né? A gente sabe que o lixo, hoje em dia, é o maior gargalo de todas as cidades e a gente, como trabalha diretamente na praia, com o ecossistema costeiro, a gente tem notado um acrescente nessa problemática e isso está interferindo diretamente na vida marinha. Direcionado isso, a tartaruga está causando muita morte de tartaruga aqui na capital. No caso, há um agravante que é o material desse lixo, né? Plástico, que demora aí anos e anos para se decompor. É, isso, o plástico é um dos principais itens desse lixo, quase 90%.